E aí sertanejados, obrigado pela companhia de vocês, tô sempre aqui trazendo entretenimento e as novidades sem enrolação. Só peço seu like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós e ajuda a fortalecer o nosso trabalho. E o Gustavo Lima que foi visitar a família lá em Patos de Minas, na verdade um encontro entre irmãos muito divertido aí no Natal e foi até no bar. É notório também gente, o tanto que ele tá alegre de estar ali, falou até verso. E a Andressa Suíta passou o Natal dia mesmo, ali dia 25 de dezembro, com a família dela na fazenda do vovô Suíta e até a sobrinha do Gustavo Lima tava lá, lá Lima. Vejam aí. Não, seu abraço vai, falou prazinho. Homem que bebe pinga, cachorro que come ovo e mulher que dá a primeira vez, não há doutor no mundo que tira o vício dos três. E aí E aí Acho que eles é Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Cadê as luz? Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje A gente vai sair de banda agora Amanhã vou lá hoje Ando bater a saudade E olha aqui pra cima Lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes Dei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de hoje tão pequenininha Brilha mais toda vez Aaaaaaah! Woo!